Oi, gente! Eu sou Laura Brasileiro e este é o meu canal. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo por aqui. E o vídeo de hoje é vlog de dois dias da minha rotina. Na verdade, eu não tenho uma vida muito organizada. Eu encaixo tudo que eu preciso fazer dentro da minha semana e as coisas vão acontecendo. Então, vai ser muito bom pra gente atualizar todas as conversas e vocês terem noção de como que tá por aqui em 2024. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder nenhum dos próximos vídeos. E se você já é de casa, já chega deixando o seu like, o seu comentário, que é super importante pra divulgação do canal. Vou deixar minhas redes sociais todas linkadas aqui embaixo pra vocês me acompanharem em real time. E é isso, gente. Chega de lenga-lenga e vamos pro vídeo. Bom dia! Gente, como eu estava com saudade de gravar vlog pra vocês. Eu dei uma desacostumada boa, né, de gravar vlog por aqui. Eu estava esperando o meu tratamento com o Zenpick finalizar pra eu fazer um vlogão, porque eu tenho tudo documentado. Desde o primeiro dia, como estava a minha composição corporal, como estavam os meus exames. Fiz alguns takes da minha consulta com o doutor Gustavo. Mas aí, meu último exame deu uma alteração muito suspeita. Como o exame deu muito diferente do normal, eu vou ter que fazer ele de novo. Enquanto isso, eu não tô meio alta. Não tô usando mais nada. Mas, por enquanto, eu não consigo soltar o vídeo final do Seca Laurete. Agora eu vou preparar a minha maquiagem e eu vou mostrar todo o meu dia pra vocês. Esse produtinho aqui, ó, é o Blemish Plus Age Solution da SkinCeuticals. Ele é muito bom. Olha aqui, eu acabei de acordar e olha como a minha pele tava suja. E eu vou dar uma dica muito legal da Isabela Fiorentino. Sabe aquela moça do esquadrão da moda? Pois é, ela passa um hidratante labial, um baume, na região dos olhos pra hidratar bem. E eu já aproveito e passo em tudo. E evitar craquelar, a gente achou o máximo. Esse daqui é o Epidrate Lábios da Mantecorp. Tô com algumas espinhas no rosto. Na verdade, são manchas agora, né? Porque eu cutuquei. Tava menstruada e aí apareceram algumas espinhas pontuais. De repente, tá lá eu bem cutucando. Depois do roloco, minha velha ficou muito sensível, muito radioativa. Então, qualquer coisinha, deixa ela bem vermelha. A vitamina C de Milano Ceci. E isso aqui. Esse Azela é muito, muito bom pra secar essas espinhas. E eu só posso com ele por enquanto. Porque minha pele deu uma rosácea, assim, ó. Agora, assim, o hidratante a gente vai começar, né? O hidratante que eu tenho usado é esse aqui, ó. Da Neutrodina. Ele tem refil. Comprei ele numa promoção. Vocês lembram que eu já usei desse hidratante? Enquanto isso, a Agnes dorme no quarto do lado. Então, por isso que eu tenho que agilizar. Porque na hora que ela acorda, ela liga a TV. Já me atrapalha um pouco mais. Eu vou fazer um fundo mais silencioso pros vídeos, sabe? Corretivo de sempre. Natura Una. Que antigamente era Natura. Aquarela. E aí, com esse pincelzão bem gordão, eu já venho esfumando. Base. Tô usando essa. Da Boca Rosa, que eu acho que não tem demais. Se vender, eu vou colocar o link dela aqui embaixo pra vocês. Que eu comprei na Shopping. É na cor 4, que é a Antônia. E um pouquinho da base da Bruna Tavares. E olha como o pincel gordão espalha bem. Parece que ele até economiza produto, sabe? Assim fica melhor a iluminação. Pro contorno, eu vou usar esse em bastão da Mari Saad. E aí, eu aplico, ó, no pincel. E venho esfumando. Faz aquela cirurgia no nariz. Deixei ele bem fininho. Agora que eu acordei, tô com a cara meio inchada ainda. E com o mesmo pincel, eu faço tudo. Essa make, geralmente, se eu não tiver falando, eu em menos de 5 minutos, eu faço ela. Pra dar uma rosada e já começar a selar essa base, eu vou usar... Eu não tenho mais a cor desse blush da MAC. Eu acho que ele tá bem que se dasse. Mas não mudou o cheiro, não mudou nada. Eu vou continuar usando. O corretivo da MAC é o Pro Longwear Concealer Shade Jenner. Passei demais! Oh, asqueira! A esponjinha numa hora dessa era bom, né? Tenho usado a Soft Brow pra selar um pouco mais essa parte de baixo. A sobrancelha, máscara de cílios. Tô pronta. Pra selar, eu tenho esse pó da Sueva em Makeup. Esponjinha da Oceane. E essa daqui, ele encaixa tão bem, ó. Pra encher aqui, ó. Com um lápis da Lancome. Ixi, eu já apontei o nome dele, hein, gente? A ponta acabou. Mas se eu sair ali pra pegar com a Agnes, ela vai acordar. Então eu vou deixar do jeito que tá. Máscara de cílios Bruna Tavares. Eu amo. Olha isso. Ela dá uma diferença boa. Demorei 10 minutos pra fazer essa make. E a cor de batom que eu vou usar agora vai ser essa Spirit 822 da MAC. Ele é um batom Soft. Peguei minha agenda. E eu tenho 8 conteúdos pra gravar. E aproveitando que a Agnes tá dormindo, eu vou gravar os que eu não falo. Na hora que ela acordar, eu gravo os que eu falo e parte. Eu geralmente estou arrumada só da cintura pra cima, ó. O que ninguém vê, entendeu? O que facilita a minha vida. Eu vou trocando os acessórios. Eu vou deixando o vídeo mais interessante, vamos dizer assim. Com a emoção da troca pra não parecer que é o mesmo dia. Aquela partida no caminho. Gente, minha raiz cresceu tanto. Achou o do vizinho? Agora começa a laço aí, né? Que eu vou começar a gravar. Parece que eles sabem. Alegria. Ah, consegui gravar o primeiro conteúdo. Sem precisar de fazer refação. Ou seja, eu gravei de primeira. Deu tudo certo. Tô riscando aqui. Próximo. Oh, meu Deus. Para de bobeira. Então, eu vou trocar o brinco. Queria ter dois celulares pra vocês verem. Os anéis, acessórios. Bom, a regata, apesar que eu já gravei com essa. Dá pra eu gravar com essa. Ou essa. Mais laranjinha. Só que ela estoura um pouco no flash. Então, peraí. Essa aqui também é uma boa. Apesar de ser preta, mas ela tem uma textura diferente. Essa daqui. Vamos ver. Vamos tomar água. Oi, linda. Bom dia, mamãe. Bom dia, mamãe. Bom dia, mamãe. Bom dia, mamãe. Eu ronco, gente. Eu ronco porque eu tenho uma nariz muito curtinha. Eu ronco mesmo, mamãe. Bom dia, mamãe. Tá com a sua linha, linda? Tá muito cedo. Não, sinta, 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 sinta. Será que eu vou sair de casa? Sinta, eu ia pedir casa. Vocês viram que o chão da cozinha tá bem sujinho, né? Ontem o Diogo lavo a louça mais à noite. E não deu muito tempo de lavar. Depois do almoço, eu dou uma passadinha de pano por lá. Troquei por essa. Ai, ela acordou. Mas você tá movendo? Tá bem? Tá tudo bem? Uhum. Oi, muito bem. Tama aí. Oi, meu amor. Eu posso brincar com a irmã? Aquele negócio que a linda morde e a gente puxa. Pode, você tem que tomar cuidado pra não te morder, tá? Não, 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 não. Aqui eu sou. Aqui é... Aqui é o... Eu tô dormindo. Aí, aqui, ó. Mancho de eu dormir. Marcou. Marcou. Você vai brincar com ela, mas não vai poder fazer barulho não que a mamãe tá falando agora no vídeo. Ó, desliga o ventilador. E abre a cortina. Exatamente. O próximo brinquinho vai ser esse cravejadinho. Desenrosquei a luz da penteadeira pra não ficar tão forte, assim, a iluminação. Bebi água com a barriga vazia. Eu tomei só o café, né? Eles tão bem brulhantes. E não é neném, não, gente. Pode virar tranquilo, assim. Acho que vou usar esse blazer aqui. Ficou muito boa essa combinação. Inclusive, eu tive uma ideia de look pra eu ir trabalhar, pra pôr uma calça cinza, um cinto mais alto, e um escarpão, talvez. Ficaria lindo. Cabelinho meio preso. Moclão. Tipo esse aqui, da Sebrasil. Vai ficar lindo, olha. Eu tenho indicado muita loja legal, com objetivos mesmo de ajudar mulheres, mamães, enfim. Gente, eu encontrei uma loja de roupas infantis, de bebês até 3 anos, na Shein. Nossa, eu gravei o vídeo agora, e o outro chega a coça. Claro que eu não vou parar mais, em nome de Jesus, os dois tá bom. Mas se fosse na minha época de mãe, minha filha, eu tinha feito um regaço nessa loja. Agora, eu preciso, eu vou indicar mais uma loja, só que agora na Shopee. Eu já vou organizando, tipo, eu vou usando, vou guardando. Ficar de olho no horário, são 9h25, pra dar um café pra Agnes, e pra mim também, né? Então, pra eu não perder o tempo, eu vou gravar esse terceiro conteúdo, depois que eu preparar o nosso café. Eu tenho a mania de tirar o breguetinho daqui, e depois eu vou gravar. Uai! Não quer entrar. Gente, será que estragou? Não quer entrar. E agora? Aí se vai. Na ponta exata do ovo. O braninho pra ela, deu certinho. Ela ama o ovo, só tem que ter batidinho assim, ó. E pra temperar, eu coloco parmesão. Eu acho que eu já cheguei a comentar. As crianças não tem o costume de bolacha, essas coisas assim. Quando eles querem, a gente oferece. Mas se eles não pedem, eu não dou essa opção. Só um pouquinho de parmesão. Olha isso. Pra não ficar tão seco assim, eu deixo ele mais cremoso, sabe? Eu não deixo ele tão torrado. Senta aqui na mesa, ó. Vamos morar agradecendo, papai do céu. Olha comigo! Eu acho que todos os momentos mais emocionantes da minha vida é ver meus filhos chamando pra gente ir a junto. Pra quem não me segue, lá no Instagram, eu tenho postado vários shorts. Que é meio que um resumo que eu consigo trazer, né? Dos vídeos mais curtinhos pra cá. Então, já ativem as notificações. Mas não esqueçam, não saiam no vídeo sem ativar as notificações pra vocês não perderem os vídeos. Eu já acrescentei, só pra vocês verem que loucura, eu já acrescentei mais um tema. Acho que não vai dar tempo, mas a gente tenta. Já são 10 horas da manhã e eu consegui gravar 3 vídeos. Porque depois eu consigo ter tempo pra sair, pra fotografar um look do dia com mais calma. Tem um tema aqui super legal. Sim! O próximo vídeo é desafiador. Por quê? Eu preciso escolher somente 3 peças de cima, 3 de baixo e 3 sapatos pra montar o máximo de look possível. E com isso, mostrar que o closet inteligente dá pra você montar ele primeiramente num cápsula, sabe? Você não precisa de muita coisa. E agora eu comecei a ter um problema de ficar sem bateria. Sentindo a ponta do meu cabelo um pouco seca. A gente mete óleo sem dó. Agora, pra diferenciar o meu cabelo... Deixa eu ver se esse é protetor térmico, senhor. Ou eu passei... Vou fritar meu cabelo. Vou ter que pesquisar. Hum... Agora eu dei mancado. Ele não é protetor térmico. Então, eu usei esse spray com proteção térmica da Up To You. Ele é uma aguinha, ó. E ele é muito cheiroso. Muito nutritivo. E aí é muito bom deixar o espelho aqui atrás. Porque daí facilita a vida da gente. Usei esse hairspray da Charming. Fixação alta, mas ele não deixa o cabelo tão duro assim. Ele só dá aquela... Segurada mesmo. E pra deixar a raiz um pouco mais alta... Já amei. Esse daqui é novo. Nunca tinha usado. Mas já amei. Vocês viram que além dele dar uma alinhada boa... Dá aquela desencebada no cabelo. Apesar de eu ter lavado ele ontem à noite. Esse shampoo a seco ele é da... A Bovi. Não vou soltar meu cabelo agora. Porque daqui a pouco eu vou gravar o vídeo novamente. Paleta da Boca Rosa. Que também tem esse tom laranja. Só que eu sinto que as paletas da Boca Rosa elas são muito mais... Ó. Viu? Muito mais pigmentada. Então tem que tomar um pouco mais de cuidado. Eu vou fazer essa mistura. Aqui e aqui. Um só. Porque olha a pigmentação disso. Batom. Eu vou retocar. Aí eu passo o close. Parece que a Boca ficou com preenchimentozão, né? Quem fala que é a mesma pessoa do começo do vídeo. Próximo conteúdo. Manhã de gravação finalizada. Daí filha? Deixa a mamãe pesquisar. Vou começar a preparar o almoço pra gente não atrasar. Filiz, agora deu de ouvir novamente o cogumelo. Se você põe o C com o O dá o CO. Ah lá, ó. Aí você pode escolher o que você quiser. Toma. Obrigada. Bom, é que de ontem à noite sobrou um estrogonofe que eu fiz. Vou fazer um arrozinho fresquinho com bastante alho que a gente ama. Nossa, mas estamos chegando todoendo, estou de fome. Eu esqueci que eu tinha comido só um ovinho e não voltei pra comer mais nada nem uma proteína. Erradíssimo. Vou fazer um pouco mais de arroz pra sobrar pra janta porque hoje eu tenho um compromisso na igreja que aí o Diogo na hora que ele chega em casa ele só esquenta. Enquanto o arroz refoga vou tomar meu banho. Banho tomado, arroz pronto. Nossa, na conta, gente. O cheiro de alho no arroz pra mim muito palatável. E a dieta continua a mesma. Arroz eu posso. Minha proteína, eu prefiro frango. Creme de leite, essas coisas assim de lecínio, sabe? Precisam ser zero lactose. Nossa. Deixei as crianças na escola, subi pra casa dos faróis, fiz algumas coisinhas, editei todos os vídeos que eu gravei agora na parte da manhã. Aí agora deu mais ou menos umas três e meia e o Isaac ligou falando que estava na educação física e passou mal. Aí passei na farmácia, comprei uma bombinha pra ele, estou indo lá levar. e eu achei que eu tinha... Eu gravei quatro vídeos hoje, mas eu tinha dois vídeos já pra editar. Aproveitei e já editei, então tem seis conteúdos. Se eu postar um por dia da semana, eu tenho conteúdo liberado assim, todos os dias sem falhar em todas as redes sociais. Ufa! agora é separar os looks pra fotografar, só que eu vou fazer isso amanhã. Esse dia, viu? Delícia, passando por eu ter uma pamonha de lanche. Falei com a minha sogra que eu não tô com vontade de comer agora, mas na hora que eu tiver, né, e for comer, vai ser uma pamonha super queijo. Trouxe minha sogra pra postar com o doutor Gustavo, foi o médico que me ajudou no meu processo de emagrecimento. Só que ele também é especialista na questão hormonal, enfim, tá ajudando. Aí agora a tarde vai fazer aplicação de vitaminas que eu tava faltando. Aí a parte que era, a parte da tarde que eu pensei que eu ia gravar a tarde inteira lá. Você não vai comigo? Eu já avisei semana passada. Esqueci totalmente, gente. Hoje passei especificamente a tarde toda na Casa dos Faróis. Bom que eu já adiantei também algumas coisas que eu precisava lá na loja. Vou passar pra pegar as crianças porque hoje bem fora do costume eles vão pra minha sogra. E aí eu quero que vocês me contem o que vocês querem ver mais por aqui no canal. Além dos shorts que eu já posto, os vídeos que agora eu vou voltar, vlogs que eu amo gravar pra vocês. Eu quero saber se vocês gostam desse tipo de vlog também. Deixa nos comentários a opinião de vocês e os pedidos também. 10 horas da noite tô no sinal indo pra casa. Ai, gente, eu amo dirigir descalça. Pra mim é a melhor coisa. Já tirei o cinto também e aí eu já vou desmontando todinha, sabe? Quando você fica meio que com gastura dos acessórios do dia. Enfim, o ensaio acabou. O marido já fez, pelo visto, já fez a janta. Oi, meninas! Oi, meninas! Perdoe uma água aqui, hidratar. Já tem o frango, já picadinho. O alface, eu gosto desse, mais lisinho. E de preferência, ele já vem lavado. Aí eu só quebro. E aí, você pode colocar o que você quiser. Cenoura, beterrada ralada, sei lá, comenta aí o que que você gosta de pôr numa salada. Eu compro isso aqui, picado. Vou colocar o frango. Pra fazer o molho, pra salada, fruta. Cadê a maçã verde? Já tem? O dente, né? Eu gosto, os meninos mandeiros. Eu gosto de pôr o pêssego, gosto da maçã verde, gosto de kiwi. Aqui eu já tomo um lactate direitinho, tá? Que é esse iogurte natural. Esse potão aqui sai mais barato. Por isso que eu gosto de comprar o potão. Ó. Esse aqui, ele ainda é um pouco mais envolvado do que os outros. Então, eu gosto mais pra textura da salada. Mostarda, mel. Testem, depois me falem. Mostarda e mel. Se você quiser acrescentar, às vezes, mais carboidrato, dá pra você fazer uma torrada, picadinha. Já veio aqui em algumas saladas em restaurante? Olha, tô só livando. Hum. Eles pegam o pão, picam bem pequenininho e deixa ele quadradinhos, em cubinhos, chama fúmulos. Dá pra jogar batata palha, com menos sódio e gordura. E ó, ficou. Hum, baita. Hum. Eu amo. Esse balde de salada é algo que se deixar, eu como todos os dias. só aqui. Só aqui. Bom dia. Vamos levantar. Vamos levantar. Levanta. Tem muita tarefa. Terça-feira. Bom dia. Hoje, na quarta da manhã, é laurete dona de casa. hoje, talvez, aqui, eu fiz algumas tarefas que estão atrasadas. Tô falando baixinho, porque a criança ainda está dormindo. Essa quantidade que eu quero que caia todos os dias na minha cabeça. Pouquinho. Pouquinho. Tenho usado, já tem uns, acho que seis meses. Esse tônico. Em 40 dias, a minha raiz cresceu tanto, viu? Pois olha a quantidade de cabelo que nasceu. Cabelos novos, sabe? Depois da aplicação, eu faço uma massagem para ativar a circulação. E ele deixa uma refrescância na raiz. Outro detalhe. Lavou o cabelo, aplicou o tônico, deixa até a próxima lavagem. E eu sinto que ele segura um pouco mais a oleosidade. Apesar que, nos dias que eu tô com o penteado, igual ontem, que eu passei o Baby Liss e eu fico passando a mão, meu cabelo receba. Fácil. Vou começar a preparar o nosso almoço. Porque, resumidamente, passei a manhã inteira fazendo tarefa com ele. E aí, eu deixo meio prep. Aqui tem frango picadinho que eu fretei na air fryer. E vou fazer um estrogonofe de novo. Nossa, eu tô amando fazer o estrogonofe porque é muito fácil, né? Eu acho melhor fazer assim, ó. Porque aí a gente congela. Ele já tá tudo separadinho, tá vendo? Agora é só jogar o molho aqui, deixar o molho preparar, esquentar o arroz e fazer uma salada. Tô pronta pra trabalhar amanhã feriadão. Mais tarde, a gente vai correr no parque. Pegou esse pedido na Glow Mood. Ontem eu já dei uma organizada, hoje eu já montei tudo limpo pra ficar muito mais fácil. Eu sinto que esse espaço ele é tão pequeno que não dá pra eu deixar a bagunça. A bagunça fica e eu saio. Cadê o... a palmilha do seu tênis? Você tá sem palmilha? É. Pega uma troca de roupa, uma bermudinha mais solta. Você também, Agnes? Comprar um outro aspirador, ficar varrendo a casa assim, ó, não dá. Pronta pra sair. Peguei a marmita que a gente vai jantar e a gente decidiu ir pro monte. Hoje, aproveitando que é feriado amanhã, a nossa, um dia eu tô quebrando o pau dentro do carro. Tô amarrando com o pano não sei se você lembra de ver as avós de vocês fazerem isso. Nossa mala pra ir pro monte que tem troca de roupa pra correr, troca de roupa pra ir pro monte. Hoje coincidiu da gente correr à noite, então vamos aproveitar essa oportunidade e eu vou encerrando o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Me segue nas minhas redes sociais pra vocês me acompanharem no dia a dia em real time. Tá tudo linkado aqui embaixo. Muito obrigada por vocês terem assistido até o final. Um beijo, tchau!